O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Cultural em que o que cria. Social no Dando-se o que é? Com 2 2 2 2 1 raises 1 E faz-nos no Bigilever, não temos um rock há, 100 pounds temos homens Não como se que tal fazendo isto OK, não temos homens Não E ele allora, não louco, é ULLA grandes Por que todo mundo reconstruiu e passarIL E te chamarure-se de melhorar Dent 이름 disso diz que é a partir de melhorассa Tuvs um pouco a partir de melhorar e Te usar algo e tal vez só бар curando fr vähän Não formam bastante arbeite Mas não se esqueça o que eu decidi. Então, portanto, se esqueça de que eu não economicamente se esqueça. Na minha família, no antes, ele só aparece uma alegriação financeira de um circunção. Ele não traz a alegriação financeira, ela como um movimento financeira de um conjunto. Mas isso é o seguinte. Como ele diz que nós vivemos com nele a vida prósperada, se ven muito, se ven muito. Quando eu confio como o que eu não tenho nada, eu me lembro é muito perfecidente, eu me lembro. Não tengano nada mais. E aí você já sabe até quando vai, like na normalmente não está indo, como vem, a s öğrenjo só para fazer. Otheir nos smile? Feito ao vosso yummy! 중 carving o hasso muito resp Terrível! Eu ia explorar! Só que sempre perceberam a mano, te ver como eliminar é tudo isso. Tenemos que voltar para vamos para tentar! O que é o que é o que é o que é o que é? Então, as suas coisas, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo, o nosso corpo e o nosso corpo. Nós estamos falando sobre isso. Eu falo de um homem que eu estou dizendo para que o Ramá não se diga. Ele não sabe que o Ramá não é um homem que seja 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 um homem. Eles sabem que ele nunca sabe que ele não sabe. Se não sabe isso, vocês falam assim. Nós somos ramehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. Eles estão em relação à sua etate, eu estou com certeza de que as pessoas estão tendo uma vida, eu sou um ser humano, a vida real e tudo bem. Nós somos 10 de cemacos, I believe Alguémbrós tem um povo. Na primeira hora é o homem. Outras são baixas com chamãoz folha Wanda Brasca. Mas ele é cada Brabamento, então para dizer pra est Minsh pra não as criticizedes. Eu acabei de ler o trabalho. O que era um homem que se encontrou sobre um homem, o que era um homem que se deixou para um homem que se encontrou sobre um homem, mas... O que foi nesse homem foi eu bloquear com o homem que se encontrou com o homem, Flyinges e os jovens, Ele confirmou que acabou de fazer esse homem. Ele se deduziu e disse que ele conseguiu dissimilar. O quê em nosso país? Ele deveria decidir saber a quem é isso. Ele deve ver como sentimento. Se um pedido a uma queda, ele deve olhar para sobreviver. Ele deve falar assim, Você é o Rama Raman? Você não é o Rama Raman? Você não entendeu como onde já nos mandaram? Você não entendeu como ele tinha o plano de vida? Você não entendeu como você. Você morra Raman, você não entendeu como ele. Ele diz a isso. e ele disse que ele estava vivendo com ele e ele disse que ele era capaz de passar lá para ele. Ele disse que ele era muito forte, está muito forte em um lugar. Ele disse que ele era um lugar, ele era um lugar para ver onde ele estava, então ele falou um lugar. Quando ele estava ali, ele disse que ele estava chegando para ele e ele disse que ele estava chamado, Ele falou assim, ele falou assim, um um homem que vai lá fora e ele vai encontrar uma замathagem, um homem que sabia isso. Aí ele já colocou um homem em um homem que era praia, desde ele olhava com um homem que era uma mulher que era. Ele sabe que vamos quando lhe fazer uma mulher que ela teve uma mulher que noсть muito assim. Ele não fez nada, ele fez uma mulher que ela fez uma mulher que estava se levando. Ele disse que ele disse senso como o que era, que era assim. Mas ele từng para cá, que ele chegassem a militar. Eles estavam em casa com os olhos e os olhos de frente, que eles estavam em casa, que eles estavam em campo. Mas, eles não estavam em casa, não estavam em casa. Eles estavam em casa. E eles estavam em casa. Então, esta forma como tudo ele levou até agora. E? Que assumiu o que? Então, um homens, um homens e um ren syncio com seus irmãos, Você sabe que você conhece, homens e homens tem que ter feliz. Um homens e revelam o rama. Um homens cumprir o rama e eu te falo que há, E você vê que um homens, o homens dizem que o homens sofrimento de rama ou o riso 교var é como se trata. Ele só disse que era indignado. Daíram Ramachandrara. Ele disse que era novo. O meu nome era grande e fala, eu não sei por que fazer. Ele disse que era um grande, então ele disse que era forte e desculpa. Eles dormem aí e fazer um livro. Ao mesmo tempo do livro, ele dorme. Ele dorme e Techaneja. Ele dorme em muito tempo e deixou. Ele dorme para você. Ele conhece algo assim mesmo. Ele também dizia como o mestre. Ele dizia não resultante ou não. Ele dizia como se você não perguntou. e quando ele vai lá ele vai pra ele ele vai ter um problema ali ele estiver lá, ele não pode ir lá ele não pode ir lá e aí eles estavam juntos e aí ele falou, eu posso dizer, o que você sabe o que você sabe, o que você sabe ou o que você sabe que eu consegui禁itar o que você está no ar, porque você espera Então, todos dizem assim, Esse é o Patrícia. A bodrinha que国 está ali, o cara está ficando com os céus, o Naruto vai quem está fazendo, o Naruto vai ficar com um pedaço devout. Enseca uns a man Goodnighta. Não pode falar sobre a manhã em alguns. Ele está ficando com os céus. Os cãus são crestíveis. Ele está bem conhecido. Hoje ele vê que ele tem um hágrav. Há zupełnie um dito de espírito del re attack tudo pelo amor. Por isso não se informa nossas xíquas. Vamos lá e vão. Vamos lá e vamos. Alaskas, no âmbra de herself, dá para живот, Dass a pessoa não está afim. Na dusta, eu não vou ficando ברvidas. Para não ficar lá, é o que é a ela. Eu disse, eu falei em 14 anos de pandemia. Eu disse colouros do dia, e o dia esta brilhante só me disse. Ele disse que eu falei em 14 anos de pandemia. No dia 13 de abril, ele disse que está aqui naquele dia, ele disse que ele fez um buraco para cá, ele disse que ele disse que não tinha buraco. Ele disse que ele saiu buraco, ele disse que ele saiu buraco. Ele disse que ele saiu buraco. Quando o meu irmão estava lido, meu irmão colocou um irmão, Agora, ele disse que devido um arrancador com uma honra para um ramar. Ele disse que ele estava casando um homem. Mas ele estava fechando o levo, ele estava fechando essa mania. Este homem foi para asusas para vender o levo. Ele disse que ele estava fechando a Ramoscentra样 das manhas de fazer o próprio cristão. Aí você pode fazer a同 nature de um... Quem lhe passa é de um sagt decay. canal 1ª R Por isso no Natal 수가 aliado, batada e foi sendo vantado. Ora sitia a manizar, afundar, antiga acontece como um corpo para alibar mais de uma nadinha está, mas não é umaBLANK, sempre é Deus. Os tenham não limpos na minha nossaQu viagem, mas essesstore aших. Nesta palavra deseja vantar a árvore com elas Os contribuintes desoccionais de fara sua vida, As famílias de mãe ficarem de salão, Os famílios demoram a sua família. O que é que elas estão falando, Eles estão dizendo, Ele diz que me desmando orçamento de Deus. Ele diz que você deve saber, se me diz que eu vou ter amigado, que eu vou ter amigado. Eu sou como a pessoa que eles inclui. Nós todas as pessoas perguntaram a qual a gente vai ter amigado. A gente não está ligada para o outro lado de mim. Mas sim, nós vamos nos dar uma coisa pra falar. A gente não sabe saber que são apenas um grande que a gente quer dizer que é um grande que a gente quer dizer. A gente não sabe como poder chegar, não sabe como poder chegar, que é um grande que a gente quer dizer. A gente não sabe saber o que é um grande que a gente quer dizer. Então, vem uma pessoa que servirá e não quer dizer nada. Eu queria ser muito orgulhoso. Todos estão orgulhosos e sentir, não quer dizer nada. A pessoa que não quer dizer nada. Quando, quando a pessoa que a pessoa que tem, ela não quer dizer nada. Só que ninguém realmente não está apaixonado. E aí, quando todos se sente, não possuíveis, não possui nem nada, não possui ninguém, Eles são atuados com um advogado, onde iria para o velho, seja um tempo de v..? Embora eu, os meus filhos, eu acho que tem um trabalho. Eu sei que agora não vou fazer a gente, não vou fazer a gente. Agora eu fico mirando, depois me인vamos um relâno de atingir. Vamos entrar em um relâno de atingir. Mais um relâno, isso sem estar a gente errando, onde há um relâno de atingir. E o que eu digo. O que eu digo. E o que eu dizer. O que eu digo. Não sei lá. Ou seja, eu tive um me arrumando um espelho pra lá. Domingos e todos nós nos damos ou seja, o que teve uma hora como um dia de Buddy. Um dia de idade. O que ele disse? um dia de idade também. Um dia de T. Sora, Karija, que vocês se perguntaram. Os tempos estão passando. Os tempos estão passando. Os tempos estão passando. Os tempos estão passando. A parte de que a gente fez uma fase de passando. A parte de que a gente fez uma coisa, que não tem nada, E assim, a gente não conseguiu. Não conseguiu. Isso não é possível. Não conseguiu. Tudo bem, e deixei mudar a coisa a obra. Nós achamos que temos uma chance, e não jaws que, seک delas, se atrao para outros. Hemos chegado todos lá para fazer umrak. Agora Hutch fazer assim o seu poder. Pra todo para atualizar. F lidar, parar estar lá fora, Eu tenho que fazer o que está se torcendo, o qual está que está na década, não quero fazer o que está no conjunto, o qual está no conjunto. É uma oportunidade, pra ter falado em cair de diminuir. Até que você sabe o que está conseguindo chegar lá, que você pode conseguir fazer alguma coisa. Ele diz que ele está só um meio até um grande e mais. Evita de dizer, vamos dizer assim, Se você está aqui em um meio e um meio mesmo, Ela sempre está abriendo, não precisa abriendo a um homem com certeza. Quem abriu, não deveисlecionar. Não deve ser abriendo a um homem. Posso ter abriendo a um homem. Isso nos evitando a um homem. Então, o que você acha? As pessoas que acham que não são um homem. Não, o que você acha que tem que fazer. Não, o que você acha que tem uma pessoa que tem que fazer. A pessoa é unfair, para quem tem que fazer. No caminho, não havia trabalhado. No caminho, mas não o que quer fazer. Agora, você não pode fazer isso. O que afinal é que você quer dizer para corações de demas, aí você quer dizer que você prefere, se04, você pode fazer todas as coisas que você quer dizer. Isso é um trabalho de uma identidade. Você quer dizer assim, ele vai mudar de verdade e vai mudar de verdade. Ele vai mudar de verdade e vai mudar de verdade. Se for você, você dá uma obra de verdade, você não vai mudar de verdade. Não, se for você, você quer me dar uma obra dessas formas, você vai mudar de verdade. Em que eu acho que você vai dar uma obra de verdade, de valor, que não quero viver. nome de águilha, barra-cura, literinha, aura-cura, barra-cura, barra-cura... nós ficamos com uma espécie de descanso em uma espécie de descanso. Eu digo, quero falar sobre tudo, hum e pepper, hum e hum. Eu disse que eu não sei se você não entende. Mas não entende. Nós temos que ter um grande tempo, mas nós temos que ter um tempo no tempo. Mas não entende, mas não entende. Masa-rasia, mas não entende. Uma vez que a gente se atende, Não aparece em um dia. A partir do dia, a partir do dia, o dia, o dia. Certo, quando o dia não mora, a partir da sua mente, a partir do dia, a partir do dia. Então, vamos fazer o dia. Vamos fazer o dia, o dia, o dia. Vamos fazer o dia. Vamos fazer o dia. Vamos fazer o dia. Se você quiser me dizer o que eu quero dizer, eu quero dizer o que eu quero dizer. Mas se eu quero dizer o que eu quero dizer, eu quero dizer. Aram-ram-apparadiva dayem.